Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João Domingos Tudo Temos aqui hoje, gente, um Samsung A30, tá? Lembrando, galera, que esse serviço aqui Esse procedimento serve para todos os modelos Da linha Samsung e da linha Motorola, tá? Xiaomi também funciona Então, galera, esse aparelho aqui Ele tá com o seguinte problema Quando você coloca carregar Ele só fica o símbolo, tá? E provavelmente a gente tem que dar um choque nessa bateria Muita gente aí me pergunta Como que dá um choque nessa bateria sem abrir o aparelho Vou mostrar para vocês, tá bom? Então, gente, ó Também tá vindo muito com esse problema aqui na nossa assistência, tá? Então a gente mesmo aqui faz nem cobra do cliente não, tá? Vai ter que ter o cabo A gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar o aparelho em modo Fast Boot Aperta o mais e o botão Power Segura, tá? Solta o botão Power Tá? Não solta Agora você pode soltar o Power De 10 segundos a 8 segundos, tá? Não solta Fica com o cabo aqui preparado Entrou em modo Fast Boot Você não faz mais nada Você pega o cabo Conecta E deixa carregando Deixa assim, galera Até a tela apagar E reiniciar Se caso você colocar o cabo E depois de alguns minutinhos ele reiniciar Você faz o mesmo procedimento, tá? Em alguns casos Até menos de 10 segundos Ou 10 minutos O aparelho já liga, tá bom? Então faz esse procedimento Ele funciona Na linha Samsung Na linha Motorola Xiaomi, tá? Outro tipo de aparelho, tá bom? Então, galera Já peço a vocês Se gostou desse vídeo Se inscreva no canal, tá? Deixa o seu like Espera o aparelho ligar, tá gente? Esse daqui Estava com a bateria zerada Então a gente vai deixar assim Sem precisar abrir ele, tá? Então esse método Vai resolver o problema de vocês Quando ele esperar 10 minutos Caso ele não ligue Você aperta o botão Power Em Reboot System Now Tá bom? Você apertando o botão Power Em Reboot System Now O aparelho vai ligar normalmente Beleza? Então é isso aí, galera Espero que tenha gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like, tá? É um vídeo super simples E rápido e fácil Valeu? Então fica a dica aí